O telefone tocou tão alto naquela manhã que o Will quase caiu da cama tentando atender. Era Sarah dizendo para o garoto ir até sua casa assim que possível, o que significava em no máximo 10 minutos. O garoto então explicou que havia sido atropelado e que não estava muito bem, mas a garota disse que se ele não tivesse perdido uma perna era melhor ele ir rápido, pois Arnold Flynn estava com ela e tinha novidades. Will se arrumou e saiu escondido da mãe que estava sentada vendo TV na sala. Ele demorou um pouco por estar indo a pé e meia hora depois tocou a campainha de Sarah. Ela abriu imediatamente e correu o puxando até seu quarto, onde Arnold estava sentado e parecia bem nervoso. Sarah sem rodeios falou. Ok Flynn, conte para o Will tudo o que me falou e não omita nada. O garoto assustado e com as mãos trêmulas começou a falar. As coisas vieram atrás de mim ontem. Elas estavam na janela de meu quarto. Não puderam entrar porque não foram convidadas. Mesmo assim, eu as ouvi dizendo que em breve eu seria um deles. Não sei como eles estavam em minha janela. Era como se pudessem voar. Eu vou morrer. Eu sei a verdade sobre eles. Preciso de ajuda. Will olhou para o garoto e ele estava em pânico. Se os monstros não o matassem, seus nervos o matariam. Então ofereceu sua casa para o garoto passar uns dias. Você pode ficar dormindo lá em casa. Vai ser mais seguro. E se caso eles vierem, podemos enfrentá-los juntos. Arnold parecia não acreditar no que havia acabado de ouvir. Os dois então saíram e foram até a casa dos Flynn pegar algumas roupas e Arnold falou para a avó que iria dormir na casa de Will e que ela, por nada nesse mundo, abrisse a porta depois de escurecer. Arnold sabia que a avó estaria segura, pois logo que o sol se vai, ela já se prepara para dormir e nem se um elefante invadir a casa, ela acorda. Quando a noite chegou, os dois estavam no quarto de Will e ele mostrava para Arnold alguns mangás que tinha. As horas se passaram e eles acabaram adormecendo e Will acordou meio atordoado já pela madrugada com um vento gelado que entrava pela janela entreaberta. Ele levantou e viu Arnold dormindo profundamente em um colchão no chão. Ele deveria não estar conseguindo dormir. Há muitos dias, Will foi até a janela para fechá-la. quando viu parado em frente à sua casa uma figura sinistra. Era um homem velho e careca que usava um tipo de capa negra até o chão e tinha olhos tão amarelos que brilhavam na escuridão da rua. A coisa começou a andar e de todos os lados começaram a aparecer mais criaturas. Eram vampiros. Os corpos e as roupas esfarrapadas mostravam que eles ainda vestiam as mesmas roupas de quando foram atacados. Haviam cinco criaturas que vinham devagar e cercando a casa de Will que já estava em pânico dentro do quarto. Foi quando ele notou que uma das janelas da casa vizinha estava aberta e lá estava o senhor Peters com algo que parecia um grande arco e flecha. Ele olhou para Will e sorriu e ao mesmo tempo disparou uma flecha em uma das coisas. Um tiro certeiro que fez a coisa urrar e começar a secar ali mesmo. As outras criaturas correram para a escuridão e o homem velho e careca com um salto já não estava mais ali. Arnold acordou com o grito da criatura e os dois viram o que havia sobrado dela ali na estrada. Eles então viram o senhor Peters sair da casa e juntar o que havia sobrado da criatura que ele havia matado. Will pulou a janela e desceu pela madeira do jardim que havia na parede e falou Como você sabia? Quem é o senhor de verdade? Muitas perguntas para serem respondidas em uma noite tão fria garoto disse o senhor Peters colocando os restos do vampiro em um saco preto. Arnold também pulou a janela e os dois ficaram frente a frente com o homem que não teve outra opção além de convidá-los para entrar em sua casa. Os dois se olharam e mesmo sabendo que poderia ser perigoso foram com ele afinal ele não teria matado um dos vampiros se fosse um deles também. Os garotos entraram na casa escura e o senhor Peters acendeu algumas luzes revelando coisas bem estranhas que ele tinha. Estátuas, livros enormes e armas medievais postas nas paredes como espadas, arcos e bestas. Quem é o senhor realmente? Perguntou Will. Essa casa não parece uma funerária e sim uma loja de armas antigas. O senhor Peters pediu para os garotos sentarem e foi até a cozinha e de lá trouxe café e biscoitos. Vamos comam? É uma longa história. Eu sou o que chamam de rastreador. Eu vivo indo de lugar em lugar rastreando seres das trevas como as que vocês viram ainda há pouco. Eu compro uma casa onde fico por um tempo até achar o covil onde essas coisas dormem de dia. Então, faço meu trabalho e vou embora. Essas coisas são vampiros mesmo? Perguntou Arnold sem rodeios. Sim, uma espécie que mais parece como uma doença. Vem um e infesta o lugar. Se escondem na terra de dia e quando já comeram bastante eles vão para infestar outros lugares. Eles vivem na terra se escondem nela como vermes e à noite saem atrás de vítimas. sempre alguém sozinho que estava no lugar errado e na hora errada. Agora eu me pergunto por que as criaturas estavam aqui atrás de vocês? Arnold disse que viu uma das vítimas que eles fizeram e eles podem ter vindo atrás de silenciá-lo. Faz dias que estou aqui e até então só tinha visto criaturas famintas por aí. Essa foi a primeira noite que vi o mestre. Ele é a cabeça da cobra. Se cortá-la todo o resto irá perecer. Ele se chama Nosferato uma criatura tão antiga quanto o mundo. do o o o Amém.